Fala pessoal, Randal Random aqui e é o seguinte, tô falando aqui do Ride Plus dessa vez, tô trazendo um tutorial legal pra vocês Vou falar qual a importância de você utilizar os valores tonais e colorir depois, tá ligado? Tem muita gente que colore direto e tem gente que usa os valores tonais, faz tudo certinho e depois colore Eu vou ensinar você a fazer isso hoje, vamos lá Beleza, tô aqui com um desenho do Tarso e do Popo, tá? Vamos imaginar que você já pegou e... Tá com a sua lineart pronta, beleza? Aí você foi lá e adicionou a sua base, certo? A base dos tons ali, você adicionou sua luz e sombra, adicionou aqui um foco de luz mais forte, tá? Até colocou, quem sabe, um highlightzinho ali nos olhos e na boca E agora você vai adicionar as cores, tá? É muito comum, muito comum mesmo, você começar um desenho pela luz e sombra Se preocupando ali com os seus meios tons, as áreas mais claras, as áreas mais escuras E depois você vai pensar nas cores, tá? Dependendo do seu processo de ilustração, acaba sendo até mais rápido, por exemplo Eu não tô tão acostumado a fazer desse jeito Porém, hoje em dia, eu tô trabalhando bastante com os valores tonais primeiro e depois a cor E eu tô vendo bastante vantagem pra fazer ilustrações muito mais complexas Ilustrações que, sabe, quando você tem um monte de coisa na tela Tem um plano, dois planos, três planos, um lá no fundo Daí você coloca aquele plano com um pouquinho mais de luz Deixa ele quase com os elementos que você não consegue enxergar E daí você vem trazendo os elementos na frente Trabalhando sempre os valores tonais antes de colocar a cor, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui nessa ilustração do pouco E é o seguinte Como que você pode começar fazendo isso? Ah, tem até uma churinha aqui, tá vendo? Como que você pode fazer isso? Simples Se os seus valores estiverem bem organizadinhos Se tiver tudo funcionando Seja, ok, é isso que eu quero Por exemplo, nessa aqui, eu posso até diminuir, talvez, um pouquinho Do meu... da minha sombra Se eu diminuir um pouquinho a opacidade dela aqui Eu deixo ela menos forte aqui Eles estão num sol das seis da tarde Aqui eles estão no meio-dia, tá vendo? Então, vamos pegar e colocar eles aqui num sol mais Belezinha, show, tá funcionando E seguinte, agora Você vai colocar uma camada por cima de tudo, certo? Por cima do seu desenho Se você conseguir colocar ele numa máscara De recorte aqui da camada É melhor, porque daí ele não vaza Pra outras coisas estiverem em volta Colocou aquela camadinha lá? Colocou ele no modo cor Aqui Ele já tá pronto Pra começar a dar cor Pro seu desenho, tá? Aí você vai pegar Pode ser um laço tool Pode ser um brush Qualquer coisa Eu vou usar o laço tool Porque pra mim é mais fácil Colher a cor da pele que eu quero Você vai selecionar As áreas que você quer Que tem coloridas E você vai preencher, tá? E daí vai ver que a cor já tá funcionando Se você tem a sua base de cor Que nem eu tenho aqui Fica até mais fácil Você pode selecionar ela Aqui assim, tá vendo? Eu tenho minha base de cor separada Eu só preencho ela lá em cima E olha só, tá vendo? Já tô com o meu Com a minha pele já definida Outra coisa aqui na roupinha dele Venho aqui Vou pegar um Beige Mais escuro assim, talvez Subo lá Preencho Legal, tá bom O popo O popo eu não vou conseguir Provavelmente fazer ele Desse jeito Porque eu já tenho ele Com degradê A minha base aqui Ela já tá com degradê Então eu vou ter que vir aqui em cima Vou selecionar Toda essa área aqui Aqui E vou adicionar uma cor Vou pegar um azul clarinho aqui Vou jogar de baixo Pra cima Aqui assim E vou pegar um Um rosa Pra fazer Aí Essa aqui vai ser a cor do Do popo hoje Certo? Vou adicionar aqui um Talvez um Um cor de pele Bom Tá vendo? A gente já tem o desenho Basicamente colorido Ele tá funcionando Tá Interessante Eu posso pegar Até aumentar aqui a saturação Tá vendo? Ela funciona Algumas coisas vão funcionar Muito bem Por exemplo Se você mexer na luminosidade E na saturação Das cores que você tá utilizando Ele vai pegar muito bem Porque Você não tá mudando Os valores Da luz e sombra Do desenho Você tá mudando Olha só Olha como dá pra gente finalizar Fazer muita coisa nova Do desenho Só trabalhando Essas camadas Essas mesclagens De camadas Tá vendo? Olha que interessante Já deu um resultado legal Certo? Então Sempre que você for Trabalhar Com uma ilustração Que seja muito complexa Ou até mais simples Você pode trabalhar Os valores tonais antes E se preocupar Em colorir Depois Você vai pegar E vai colorir esse desenho Lá na frente Deixa tudo organizadinho Pra você não se perder Depois E depois você vai lá na frente Usa camadinha de cor Usa um overlay Usa um multiply Você consegue resolver Muito das cores Do desenho Sem se preocupar Em escolher a cor certa Na saturação certa Pra você Não acabar Confundindo tanta coisa Certo? E se você gostou Desse conteúdo aqui Se você gostou Desse pequeno Gostinho Do Unhide Plus É o conteúdo extra Que tá saindo Do meu curso Lineart Dominando ilustrações Lá no site Do Unhide Tem bastante coisa nova Bastante coisa legal Eu me preocupei muito Em pegar O conteúdo Que a galera Às vezes patinou um pouco Às vezes sentiu Um pouco mais de dificuldade E tentei Deixar isso Mais simples ainda Mostrar maneiras novas De você pensar Na hora de fazer Sua lineart Na hora de fazer Sua hachura Como é que você Não se perde Na hora de colocar A hachura ali Nos locais corretos Seguindo o volume Correto Então tá muito completo Tá bem legal Tá sendo um super adendo O curso original Então espero que vocês gostem E eu te vejo lá Certo? Obrigado Telu Certo? Tchau TSarah Certo? C seconda TTeam? Certo?